A Assembleia Legislativa lançou o projeto que vai dar vida à Casa da Democracia, centro cultural que vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento Fluminense. A expectativa é que o público possa visitar o espaço até o fim do primeiro semestre de 2023. A cerimônia, que contou com a presença de autoridades do Estado do Rio, teve destaque para o lançamento da Pedra Fundamental, em formato virtual, que consagra a revitalização do prédio. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, inaugurou o local e foi o primeiro a ser registrado no catálogo digital de visitantes. Ele falou da importância de se promover o acesso da população às principais fontes históricas da democracia. É um prédio que tem mais de 200 anos de história. Na verdade, são 95 da Palácio, mas tem aqui uma história que antecede o Palácio. E aqui é a história do Parlamento. Aqui teve Ulisses Guimarães. Aqui até 1960, todos os presidentes da República tomaram posse aqui. E a gente fica muito feliz, primeiro, de preservar o Palácio Tiradentes. Segundo, dá esse encaminhamento que é a Casa da Democracia. O visitante terá acesso a uma curadoria que conta com tecnologia imersiva, permitindo ao público conhecer memórias e registros do prédio. O projeto virtual interativo foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense e o conteúdo teve o apoio da Fundação Getúlio Vargas. O projeto é muito importante quando ele trata de toda a parte da República, até chegar à democracia. Aqui nós temos salas que mostram o que foi a Lei Áurea, o que foi a prisão de Tiradentes. Até o dilema do voto está lá contemplado. Nós temos salas de multimídia, onde nós vamos estar discutindo toda a parte da política pública. É um acervo também muito importante que existe aqui na biblioteca. E a gente, então, tem certeza que esse projeto vai ser um sucesso. E esse projeto, ele não só lida com novas tecnologias, com tecnologias imersivas, mas ele tem um conteúdo de conhecimento muito grande. Por isso, nós tivemos várias parcerias. A gente desenhou, você está vendo aqui os módulos como eu apresentei, as estruturas modulares. Não tem nada pregado na parede. São estruturas modulares encaixadas no palácio e que, de alguma forma, respeitam o palácio e deixam a luz entrar. O segundo desafio é a questão da interatividade, de uma aprendizagem ativa. Como é que eu trabalho um centro cultural, um circuito expositivo, em que possa interagir com o visitante, que o visitante não seja uma pessoa passiva diante daquele conhecimento que ele está absorvendo. Então, a gente trabalhou uma série de elementos, de kits, de outros tipos de processos que interagem com o visitante. Para recuperar todo o palácio, foram capacitados os servidores para a manutenção do patrimônio. Cada detalhe e cada canto do prédio recebeu atenção especial, como é possível ver no Salão Nobre. O espaço teve a mobília restaurada, voltando às cores originais. A nossa proposta, ao chegarmos aqui, foi de entender o prédio e trazer para ele um protagonismo. Então, a gente começou fazendo os inventários dos acervos que tinham na casa, mobiliário, pinturas, esculturas, no primeiro momento. No segundo momento, remover todas as instalações da antiga sede, da LERJ, que eram instalações que não seriam mais utilizadas, então poderiam ser removidas. E a gente limpou todos esses metais das esculturas, os luxos, a escadaria, os metais do Salão Nobre e de mobiliário, que os alunos fizeram as cadeiras do Salão Nobre, a mesa e todo o mobiliário da CCJ. Ferreira Goulart dizia uma coisa que era super importante. Ele falava que a democracia transcende um regime. É a própria natureza humana. Porque o ser humano nasceu para ser livre. Legenda Adriana Zanotto